Um bom dia a todos, mais uma vez, nós estamos aqui nesse dia 20, nesta quarta-feira, fazendo o evangelho de hoje. Vamos ouvir? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, este foi o evangelho de hoje, deste dia 20. Amanhã já é 21, dia de Tiradentes, né amor? Sim. Feriado. E a gente pede a benção, mãezinha querida, para nos proteger. Para que não é exposta, trazer mais a leitura. Agradecendo a todos vocês que acessam os seus vídeos, devotos. Aqueles que estão chegando novos aí, com sua inscrição, né amor? Tem bastante gente chegando na inscrição, né? Tem bastante gente boa e a gente pede proteção também nas nossas orações. Porque sempre aparece um criticando, falando que a nossa religião é uma seita, né? E que Deus abençoe essa pessoa, né? Que sempre aparece um no meio, né? Falando, né? Criticando. Então, a gente despede desse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, galera. Fui, fiquem com Deus. Tchau, fui.